Acha que ele fez um zerinho? Tanto faz, a gente não vai aproveitar os pneus desse carro mesmo. Cuidado com o pôr, olha só agora, pessoal. Olha só quem tá aqui. Beleza, pessoal, a gente vai falar do outro jipe. Quando o Richard e eu encontramos o Gary Sinise, ele queria dois carros. O 81, que a gente já sabe. E esse aqui, zero bala, que ele quer transformar num outdoor ambulante. Desse jeito, ele vai poder circular por aí e chamar a atenção das pessoas pra Fundação Gary Sinise. Bom, o lance com esse aqui é que ele vai receber um kit estágio 3 da Black Mountain. Rodas, pneus, alargadores, faróis, todas essas coisas no lado de fora. Guincho. E a gente vai equipar o lado de dentro com essa TV móvel, sei lá eu mais o quê, que vai contar a história, né? Um comercial do Gary Sinise, pra poder abrir a parte de trás e mostrar ele pras pessoas. Estamos no meio de um projeto super legal construindo não um, mas dois jipes pro Gary Sinise. É, o famoso Gary Sinise que fez o Tenente Dan no filme Forrest Gump. Tô vendo que o seu cérebro já tá trabalhando nisso. Eu sou bem rápido com essas coisas. Então, o jipe handler novo será transformado num tipo de outdoor móvel, mas também vamos transformar nesse CJ781 e deixar parecido com o modelo raro dos anos 70. Mas eu quero que ele fique animal. Esse jipe eu vou leiloar no Barrett Jackson e todo o dinheiro arrecadado vai pra Fundação Gary Sinise, que ajuda os veteranos de guerra. Eu já gastei 6 mil no CJ781, 28 mil no jipe novo e tô calculando mais uns 6 mil em peças. E vamos fazer o que for necessário pra terminar a tempo do dia do veterano e sem custo nenhum pro Gary Sinise. Porque nesse dia a fundação dele vai doar uma casa pra um veterano. Isso tudo pode parecer um grande gasto de tempo e dinheiro pra Guest Monkey. Mas na verdade eu tô investindo numa das áreas mais intangíveis do meu negócio. Exposição. As estrelas têm que ficar perfeitas, ouviu Mike? E aí, gostou? O Gary Sinise me deu um prazo apertado de 6 semanas, o que deixou os caras da pintura preocupados. Eu só queria ter mais tempo. Não vai ter mais tempo. O Gary Sinise obviamente é muito mais importante do que a gente. As caixas de roda do CJ estavam cheias de ferrugem e o conceito causou um grande impacto no nosso cronograma. Mas valeu a pena porque é por uma boa causa. Eu vou poder divulgar minha marca e mostrar pra todo mundo que a Guest Monkey pode fazer qualquer coisa. Então esses dois jips precisam ficar prontos em 9 dias. E além disso, o leilão vai acontecer no dia seguinte. Então é melhor os caras correrem. Tô morrendo de medo da gente não entregar isso a tempo. Você fala isso em todo projeto. Mas nesse aqui é sério. Esse cara tá no comando, ele sabe o que tá fazendo. Esquece do que a gente é capaz. Valeu pessoal pelo empenho em resolver esse jipe e aquele jipe também dentro do prazo. Mas eu não vou sujar minha blusa rosa não. O que eu tô usando? Por causa do mês de conscientização do câncer de mama. Bom, agora é o pior que eu tava pensando aqui. Eu que vou tirar essa suspensão. Eu vou lá. Eu vou fazer outra coisa. Eu boto nesse cara. Eu boto ele. Deixa que eu lixo. É o lixo. Aí. Antes da gente começar com o Hangler, a gente tem que lidar com o problema da transmissão e o motor primeiro. Ai, por que que isso não encaixa? É cedo, cara. Olha lá, cara. Não podiam fazer isso no meio da tarde quando o sol já apareceu? Eu acho que é porque é militar, tipo sete horas da matina, não é? Estamos nos arredores de St. Louis, em Wildwood, no Missouri, e vamos apresentar os jipes ao Gary Sinise em pessoa. Ele mesmo vai estar lá doando uma casa pra um veterano deficiente. Cara, eu moraria aqui. Foi por isso que você construiu o jipe, né? Todo aquele dinheiro vai pra isso? Vai. Todo o dinheiro do CJ. E aí, senhores? Bom dia, pessoal. Bom dia. E aí, senhores? Bom te ver de novo, hein? Como vai você? Sean, tudo bem contigo? O Gary trouxe com ele o Sean, da Sunbelt Rentals. Conhecemos ele no programa Dupla do Barulho ao Resgate. A Sunbelt dá um grande apoio à Fundação Gary Sinise. Ele vai dirigir o Jeep Hangler 2018. Esses caras fizeram todo o serviço a tempo, o que não foi fácil, não. Nós demos um prazo bem apertado e eu acho que eles trouxeram alguma coisa pra me mostrar hoje. Vamos dar uma olhada? Tá. Pessoal, vamos ver os carros. Esse é o Jeep Hangler 2018, edição Gas Monkey. Fantástico. Quisemos deixar com uma boa aparência, mas ele também é uma ferramenta de marketing que vai rodar por aí todos os dias. Você tem o seu tablet aqui e ali dentro tem TV. Guia, nossa. Fantástico. O Gary ficou bem impressionado, mas agora é hora de derrubar o queixo dele. Não tem um parafuso sequer que não seja novo nesse veículo, viu? Foi uma tarefa realmente enorme e aqui está o resultado. Esse será o carro que vai subir no palco. Que mais, né? Nossa. Incrível. Nossa, ele é vermelho, branco e azul. E tem aqueles loucos da Fundação Gary Sinise na carroceria. Eles até colocaram a nossa medalha na lateral do carro. Eles pensaram em tudo mesmo. Eu consegui um lugar muito bom pra expor no Barrett Jackson. E eu tenho certeza que isso vai ajudar a conseguir um valor recorde pra um Jeep CJ. E todo esse dinheiro vai pra Fundação Gary Sinise. Quando você aparecer comigo lá no Barrett, nós vamos quebrar o recorde mundial pra um CJ. Eu garanto. Pode ter certeza, Gary. Eu só vou sentar aqui e ficar acerto. Você não precisa fazer isso. Você fica fazendo acerto. O valor vai me subir. No geral, fizemos boas ações hoje aqui. Tivemos a Fundação Gary Sinise entregando aquela casa ao Sargento Strickland em família. Isso foi ótimo. Nós entregamos os jips. O Wrangler promocional vai pegar a estrada começando essa tarde. E o Jeep 81 vai seguir pro leilão Barry Jackson. Vamos vendê-lo por um valor inédito pra um Jeep desses e todo o dinheiro vai pra eles construírem outra casa como essa, pra outro veterano. Já vimos os jips. Vamos ver a casa agora? Com certeza. Isso aí. Maravilha. Vamos lá. Vamos entrar. Tenho certeza que tá mais quente lá. É, deve estar melhor do que aqui fora. Mandamos bem com os jips e tá muito frio aqui fora. Então o Gary vai mostrar pra gente um pouco da casa por dentro. E tem os pés aqui no... Não sei se foi uma boa ideia, mas eu entendi. Pisa no meu nome aí. Vamos entrar. Vamos pisar no nome dele. É, Scott. Oi, como vai? Richard, esse é o... Richard, oi, como vai, senhor? Ele é o nosso diretor do programa Rise. Como vai, brother? Quando entramos lá, eu fiquei bem chocado. A casa não é só linda. Eu me mudaria pra cá. É melhor que a minha casa. Bem-vindos à casa da família Strickland. Que casa, hein? É incrível. Você se sente mesmo em casa, né? É. É linda. E esse assoalho aqui é muito fácil pra uma cadeira de rodas. É, sim. Ele é grande, tem espaços bem abertos pra todo mundo. Mostra pra gente. Claro, como o Gary mencionou, o objetivo principal dessas residências é a acessibilidade. O principal motivo de construí-las é devolver a independência aos veteranos. Entendi. Eles podem acessar todas as partes da casa. Missão cumprida. Agora vamos para o Barrett Jackson para quebrar um repórter mundial. Isso é demais. A quantidade de pessoas e o mais importante é a quantidade de carros aqui. A Barrett Jackson realiza alguns leilões durante o ano, mas esse aqui é em Scottsdale e é o maior. Ele dura uma semana inteira e hoje é sexta-feira, o que significa que é um leilão beneficente. E eu tô contando que o CJ7 do Gary Sinise arrebente a boca do balão. Eu botei 40 mil do meu bolso nesse jeep e a fundação do Gary não gastou um centavo. Então o leilão concorrido hoje será uma grande exposição pra gasmata. E aí, como é que tá indo, cara? Oi, como vai? Fala aí. Agora eu tô me lembrando do momento em que eu pedi ao Richard pra entrar nesse projeto pra ajudar a fundação Gary Sinise. E aqui estamos nós, aqui agora. Olha só, Gary, eu realmente acredito que por ser uma causa tão nobre como essa, tem um monte de gente ali que vai dar lance nesse carro. E eu acho que temos uma boa chance de bater o recorde mundial hoje. O recorde mundial no Barrett Jackson pra um CJ81 é de menos de 50 mil. E isso seria incrível. A energia aqui é incrível. Eu vi muita gente falando sobre o jeep, fazendo perguntas. E eu tô animado e ansioso pra ver o que vai acontecer aqui. Bom, aí vamos nós. Todo o trabalho duro convençou e foi por uma ótima causa. Agora vamos levar o nosso super jeep para o palco. Oi, muito obrigado. Como vão vocês? Boa. E vamos dar uma salva de palmas pros veteranos aqui da plateia. Vamos lá. Então o jeep subiu no palco. Gary Sinise tava lá em cima com os figurões. E eu pensei, caramba, isso é uma loucura. Tinha gente em pé, gente aplaudindo, enlouqueceu. E a festa vai começando. Vamos lá. Começando os lances. Inicialmente 40 mil dólares. Alguém dá mais 50 mil dólares. Tem mais, tem mais. 75 mil dólares. Alguém dá mais 100 mil dólares. Senhores, alguém mais, alguém mais. Foi tipo 100 mil, 120, 130. O recorde mundial já ficou pra trás há um tempão. Agora entramos em território desconhecido. 150, 150 mil dólares. 175 mil dólares. E isso aqui tá incrível. 200 mil, 200 mil. Mais um pouquinho. Esse lugar é legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vendido. 200 mil dólares. Muito bom, hein? Uau, vendido. 200 mil dólares. Isso são cinco vezes o recorde mundial pra um jipe. Tá legal, vamos vender esse jipe mais uma vez. Aí o cara falou, vamos vender o jipe de novo. E eu disse, o quê? E vamos lá de novo. Lança inicial, 50 mil, 75 mil. Acontece que o cara que comprou por 200 mil disse, quer saber? Eu já ia fazer mesmo uma doação, então eu vou doar o jipe de volta pra vocês. Vocês leilou ele de novo. Vendido por 100 mil dólares. Então nós tivemos mais 100 mil do segundo leilão do jipe. São 300 mil dólares. Mas você espera que tem mais. Espera que tem mais. Um milhão de dólares a mais. A Sunbelt Rentals apareceu e doou um milhão de dólares também. Então são um milhão e 300 mil pra Fundação Gary Sinise e eu não poderia estar mais contente. Não poderia estar mais orgulhoso. Tô realmente impressionado. Um e 300. É realmente incrível. Como vai superar esse ano que vem? Eu não sei o que quer construir. Faça o que quiser. Que tal um tanque de guerra? Ele vai topar, sim. Um tanque pra rodar nas ruas. O que é isso? Foi mal, Barry. Você tinha que pegar. Tá falando sério? O carro já vai ter um ar de estrela. Beleza. Como é que vão as coisas? Tem umas mudanças acontecendo aqui. Você pediu pra ser bacana. É, tá bacana. E mais brilhante do que não. O Barry tem que ter certeza de que o carro vai ficar pronto a tempo. Pra revelação da reforma da casa, da família, só lá se dó. Vai ser legal conhecer toda a família. Mas o prazo é muito curto e ele tá acabando. Então eu espero que ele goste do que vai ver. Lindo. Ficou bem próximo dos marrons que eu vi nos dois modelos, sabe? Mas ficou mais metálico. Ele ficou um pouco mais moderno, se é que não é quente. É, tô vendo. Eu entrei e lá estava ele. Está um pouco diferente. Primeiro eles pintaram. A cor mudou e combinou bem. Ficou muito bom. E você conseguiu o terceiro banco? Não, ainda não encontrei. Sei. Vamos falar do que pode tornar esse carro especial. Com o terceiro banco ficaria incrível. Afinal, são seis filhos. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O problema é que todo carro que eu encontrei com o terceiro banco, ou faltavam peças, ou era um carro e os donos queriam que eu comprasse o carro inteiro. Só pelo banco. Isso é muito importante. É importante. Eu sabia que um terceiro banco seria difícil de encontrar. Mas sabe, é a Gas Monkey. Se tem alguém que pode encontrar outro banco, são eles. Use a internet. Estamos em produção e precisamos do que precisamos, quando precisamos. Estamos trabalhando nisso. Eu vi que o Barry não gostou de ainda não termos o terceiro banco, mas achar isso está sendo bem mais difícil do que encontrar o carro em si. Mas estamos aqui pra agradar, então vamos continuar procurando. Eu só espero que ele goste do que já fizemos. Você acertou. É. Legal, eu estava pensando se conseguiríamos colocar os tubos laterais. Ah, redução demais. Mais funcionais. É, fala sério. Isso sim, é uma adição legal. É um acessório bem legal. Também deixamos o capô preto, porque nos anos 60 e 70, isso era muito importante nos locais, deixar o capô preto. Eu ainda não sei como são as rodas. Vamos usar rodas nos anos 60 e 70. Isso ficaria bom no meu carro. O Richard acertou em cheio. Em cheio. Ficou muito legal. Está um pouco mais moderno, mas é a caranga da família Sol Lacedoma. E é isso que a gente queria. Sabe o que é incrível? É que, por melhor que pareça, aconteceu todo tipo de coisa estranha aqui. É. É um problema atrás do outro. As coisas não encaixavam. A minha carreira de leitura quebrou. Acho que encontrei o problema aqui. Opa. É. Isso daí é meu. Estava na minha caixa de ferramenta. Eu acho que esse é o problema. Eu olhei no painel e tinha um ídolo Tiki bem ali. O que? Eles perderam os episódios havaianos? O surf? A tarântula? O quadril da Alice? Sabe o que é? É mesmo. O Tiki é muito novo. Ele nem tinha nascido ainda. Pode crer. Você pode ficar com isso. O Tony tinha que me chamar de Millennial. Mas alguém conhece a série? Conheço a série. Assisti todos os episódios dela. Tinha que levantar para mudar o canal de TV. Antigamente não tinha controle para mudar o canal da televisão. Você vê em preto e branco? Boa sorte. Quer saber, cara? É melhor se livrar disso aí. Sei lá. Acho que não deve deixar isso no carro. É todo seu. Bom, pode continuar. Estamos ficando sem tempo e precisamos levá-lo para a Califórnia. Então, ainda tem algum trabalho a ser feito. Tenho certeza que eles podem terminar e não vejo a hora de mostrar o carro para o resto da família. Vai ficar demais. Posso te levar para almoçar? Obrigado, Richard. Estou morrendo de fome. Bora comer. Eu boto. E eu também. Quem não adorava assistir a família Solacidó naquela época? Isso foi antes. Mas isto é agora. Quando o Gary Williams, também conhecido como Greg Brady, me disse que queria recriar a perua da família Solacidó, eu disse, pode apostar. Paguei 15 mil por esse Plymouth Satélite 69 e dei para os caras mais 15 mil e 25 dias para fazer. Deixamos o carro mais legal com o capô preto. Para ter o apelo de um muscle car, instalamos tubos de escapamento laterais para dar ao motor 318 V8 um som profundo. No interior, mantivemos o estufamento verde abacate original, mas acrescentamos o quase impossível de encontrar a terceiro banco, para caber toda a família. E para todo mundo ficar confortável e seco nas viagens, equipamos a perua com uma faixa de temperatura personalizada, da Steel Lumber Products. A perua da família Solacidó ficou pronta para o show. Entregamos para os nossos amigos da Intercity Lines, que vão levar para a Hollywood para a sua grande estreia. Hoje é um grande dia, porque vamos levar a perua da família Solacidó para a casa da família Solacidó. Eles já estão no local, tudo pronto? É claro. Tá bom, aguarde. Ei, pessoal, vem para cá. O Barry planejou tudo sozinho e não contou para o resto do elenco, que me procurou e pediu para os caras da Gas Monkey construírem uma perua Plymouth Satélite 69. Então, estou bem empolgado. O que foi? Nós temos uma surpresinha para vocês. Eu nunca sei o que esse cara tem na manga, nunca. Sério, eu nunca soube. Então, pode ser qualquer coisa. Nós reconstruímos a casa, mas eu sabia que ela não estaria completa. Então, procurei uns amigos meus e fiz uma surpresinha para vocês. Ok. Era uma coisa muito importante para a gente, como família. Tem muita coisa que era muito importante para a nossa família. Eu sei que não ajudou muito. Pois é. Mas eu não queria ajudar vocês. Não queria? Claro que não. Continua tentando adivinhar. Sempre quer me fazer adivinhar, né? Se chegar perto, eu recuo. Beleza, Richard pode trazer. Manda ver. Fiquei um pouco nervosa. Ele tinha um rádio. Pensamos que ele fosse expandir a casa. O que é isso? O que é isso? Ah, meu Deus. Ah, não. Você está brincando comigo? Restaurado! Estou assistindo! Restaurado! Meu Deus! Eu estou impressionada. É sério. Esse é o carro mais legal de todos. Nossa, eu adorei! Ele é super moderno. Me dá vontade de usar aquela calça de couro, jaqueta de motoqueiro. Na verdade, eu queria usar isso também. Seria muito bom. Gente, que surpresa! Fizeram um bom trabalho, Gostor. Vocês vão gostar. Logo de cara, eu fiquei impressionado com a pintura excelente. Esses caras são muito bons do que fazem. Não vão se queimar nos tubos laterais quando a entrar. Muito legal. Capô preto, escapamentos laterais, pneus traseiros grandes e largos, uma aparência de um dragster, muito legal. É tão quente que queimaria madeira. O carro é quente. É muito lindo. Ele é bem mais elegante, bonito e rápido que o original da família Solacito. É uma versão moderna da nossa fantasia. É. Do carro que nossos pais tinham. Isso. Fiquei à vontade para olhar em volta. Minha nossa, realmente incrível. Ah, lembranças. Voltamos ao tempo. Tem uma cara mais dos anos 70, podemos dizer. Tem mais atitude. Tem muita atitude. Tem atitude. Uau. Olha isso. Não parecia a perua do nosso programa. Parecia, sei lá, tipo, um truque. É a palavra, Barry? Trucagem. 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 Parecia uma ilusão. Essa era a parte que te deixou mais preocupada. Você achou. Você conseguiu o terceiro banco. Nossa, isso é muito legal. Sem o terceiro banco, duas pessoas teriam que ir no hotel. É isso aí. Bom, agora só falta vocês darem uma volta. É. Pode apostar. Vamos para o Cincinnati. O Grand Canyon. Isso aí. Vamos para o Grand Canyon, pessoal. Isso aqui é uma viagem de carro. Vamos parar só para comprar comida. Com certeza. A gente já está chegando? Vamos e façam parar o carro, hein, crianças. As lembranças voltaram. Afinal, a gente fazia as melhores viagens de carro e nos divertíamos muito provocando um ao outro. Então, foi ótimo. Se essa perua fosse assim quando eu estava no ensino médio, eu iria com ela para a escola. Ficou mais limpa e bonita e, francamente, um avião. Ficou legal. Ficou bem bacana. Ficou mesmo. Ficou muito legal trabalhar nele. Está chamando a atenção. As pessoas estão voltando para nós. Olá. O pessoal deve estar pensando assim. Olha quantos negócios com uma perua. Chegamos em casa. Gostaram do carro ou não? Ficou ótimo. Obrigado por receber a gente. É isso aí. Obrigado ao Barry por pensar nisso. Ele queria surpreender vocês também. Quanto à estratégia de marketing, eu não poderia ter pensado numa melhor. Eu não pensei nisso. O Barry pensou. Ele entrou em contato com a gente, envolveu a família Solacidó e a HGTV. Talvez eu contrate ele como meu agente. Vocês fizeram um trabalho incrível. Obrigada. Agora nós queremos mostrar o que estamos trabalhando. Legal demais ver a casa pessoalmente. Bem-vindos à nossa casa. Prepare-se para entrar nos anos 70. Bem-vindos à casa da família Solacidó. Oh, meu Deus. Isso é legal demais. É inacreditável. Meu Deus.